Capítulo 1 Capítulo 1, sessão 20 e blau 27 Ok Na última sessão, a gente falou um pouco sobre Pancha Karma Ok? E um dos aspectos que é importante a gente complementar é o tal do Rassayana que é traduzido como Programa de Rejuvenescimento e Vatikarana que é traduzido como Programa de Aumento de Fertilidade do ponto de vista do que vocês vão ver nos livros Ok? Mas vamos às palavras Rassayana, nesse contexto que a gente está falando é a essência metabólica e Rassayana é você dar a essência metabólica para o seu corpo poder rejuvenescer Então quando a gente faz Pancha Karma Existe um conceito importante dentro do Ayurveda que seria, digamos assim uma predisposição genética a você ter problema no pulmão, no coração no fígado no que seja no cérebro Então, o nome desse conceito é K-Vaigunia Tem um vídeo antigo de uns 3 anos já falando sobre isso K-H-A V-A V-A-I-G-U-N-Y-A K-Vaigunia é um espaço onde você hereditariamente tem uma chance de ter doença naquele pâncreas ou qualquer coisa que seja Então, do ponto de vista de uma pessoa com menos de sei lá 50, 60 anos de idade quando a gente faz um Pancha Karma a gente está querendo principalmente abrir avenida de acesso para fazer um programa de fortalecimento daquele parte do corpo que está sem ode é suficiente e levar a pipa ali para o pulmão levar a chatava ali para o útero levar a brame para o cérebro o que seja e fazer com que aquele setor frágil da muralha seja reforçado para não ter deslizamento de encosta ok? Então, no nosso contexto assim digamos externo você sabe que vai ter por exemplo uma queimada na Amazônia você viu que a pressão a umidade do ar esse ano está muito problemática etc você sabe vai batata vai chegar o mês da seca vai ter queimado ok? aí o que você faz digamos para isso você não pode simplesmente chegar e regar tudo lá e etc aí você vê como é que você forma linhas de proteção da floresta aonde quando uma parte pegar fogo a outra não pega fogo também então você digamos assim gera um estancamento da sangria essa é a ideia de você fazer uma ação inteligente para evitar que um problema potencial se manifeste enquanto uma tragédia ok? então para uma pessoa cardíaca ela vai ficar tomando ar e aí tem um monte de... eu estou por enquanto aqui só citando nomes de ervas por alto para vocês terem a ideia de que no Ayurveda existe na subsequência do Panchakarma o programa de rejuvenescimento e esse rejuvenescimento não necessariamente é um rejuvenescimento de uma pessoa que está idosa e sim um fortalecimento das estruturas que são digamos assim predispostas naturalmente geneticamente se você preferir a pessoa ter doença daquilo como a gente vê isso muitas vezes pelo histórico familiar e pulso e iridologia e o whatnot leitura de aula não importa ok? mas ter a ideia de que é possível fortalecer o sistema para que aquele estado já buraco na fortaleza seja preenchido antes da invasão acontecer ponto parágrafo dentro do Ayurveda um dos temas importantes é Jara Jara é um envelhecimento natural a qual todos nós estamos sujeitos principalmente depois de 40 50 60 e em diante ok? então na fase Vata da vida Vata Cala a gente fica com uma doença chamada Jara que é o nosso corpo está perdendo óleo mais rápido do que ele está conseguindo assentar dentro então a piscina de óleo do corpo está esvaziando e a gente precisa reabastecer na melhor forma possível essa piscina de óleo para que o corpo tenha capa para funcionar porque do ponto de vista do Ayurveda o corpo é uma bola de capa onde Vata e Pitta estão agindo em cima ok? se a bola de capa ela digamos assim se fica esmilinguida Vata e capa não conseguem operar que ela é como se você digamos assim gastasse o pneu do carro e você pode querer dirigir mas sem o pneu direito ele vai buffed ok? então nesse contexto esse é o segundo entendimento de Hirasaya que é um programa de aí sim rejuvenescimento onde pelo simples fato da pessoa ter chegado no 45 50 55 60 etc ele já está com uma doença do tempo que é a partir desse lugar a gente precisa fazer um esforço compensatório porque a ação do Vata sobre o sistema está destruindo o nosso corpo físico para a gente poder digamos assim prestar um pouco mais atenção no nosso corpo espiritual aí vai um pouco para o papo do yoga etc mas entenda que nesse contexto você simplesmente ficar passando óleo em cima do corpo talvez não esteja funcionando ou fazendo baixa em casa porque a tua biota tende a ficar muito ressecada a gente fez aquela live lá do covid e falando das membranas das células etc entenda mais ou menos como o nosso corpo tem um certo prazo de validade aonde as membranas por definição elas estão elásticas com colágeno que você quiser chamar e você não está com ruga no rosto pelo simples fato de você respirar e aquilo oxidar teu sistema ok? então gente viver destrói cafa oxida o cafa ok? e nesse contexto o que o Ayurveda vai falar é se você não restaurar o teu sistema gástrico se você não fazer uma regeneração da sua biota intestinal não fizer programa de baixa etc não vai dar conta você seguir uma rotina antivata para evitar que as suas articulações parem de funcionar adequadamente seus sentidos embrias etc então é como se quando um carro tem sei lá até 100 mil quilômetros ele está dentro da garantia depois que ele passa de 100 mil quilômetros ele tem que ter um nível de cuidado diferenciado ainda tem que fazer uma reposição de peças preventiva para o sistema não parar de funcionar simplesmente porque ele está muito rodado ok? então a manutenção até os 45,50 é uma manutenção do tipo A aonde fazer pante a carmas estacionais tem o seu valor mas do ponto de vista do 45 em diante que seja 50 o pante a carma ainda se torna uma recomendação importante para lidar preventivamente com o efeito biológico natural da vida que é Jara ponto parágrafo Vadi Karana no geral é traduzido tópico na verdade já não é nem ponto parágrafo agora a gente saiu do conceito de Iraçayana que é o método para promover a saúde duraça do oceano de plasma do corpo agora vamos para a Vaticara dentro dessa palavra tem a noção de fazer você forte como um touro ok? e o touro do ponto de vista da cultura védica tem duas capacidades importantes ter uma capacidade grande de esforço físico intenso e uma capacidade grande reprodutiva ok? então quando a gente usa uma expressão essa pessoa é forte como um touro a gente deveria trazer dentro dela dois aspectos importantes a capacidade que a gente hoje em dia poderia chamar de atlética e a capacidade reprodutiva contemporaneamente que seja o Vaticara ele só pega essa perna da fertilização porque a mulher quer engravidar porque o casal quer ter filho porque o pai está com problema de espermatozoide e blá blá e nas clínicas de Ayurveda na Índia e não só na Índia tem esses programas de fertilidade ok? chamam Vaticara na programa de fertilidade isso é errado? não isso é metade da digamos assim da moeda ok? portanto dentro da perspectiva do Ayurveda a pessoa precisa passar por um programa de organização metabólica fundamental para seja o Uraçayana seja o Vaticara nasceu operado não dá para você chegar e falar eu quero engravidar mês que vem faz um Vaticara aqui me joga um monte de chatávara me joga um monte de coisa que eu vou fazer um papel digamos assim de complementação ou suplementação nitroacética tomar um monte de erva de avampraste etc para ficar pronto para ter uma gravidez ok? você primeiro precisa fazer uma limpeza no filtro para depois potencializar ele porque senão você está querendo tingir um sistema saturado se você pega lá isso é uma experiência que é fácil de fazer em casa você pega sal vai botando na água vai botando na água vai botando na água naquela temperatura depois de um tempo ele entra no estado de saturação você pode botar mais sal e mexer o que você quiser que não vai dissolver ok? então o Panchakarma é para digamos assim dessaturar o nosso sistema fazendo com que o sal do chatávara ou qualquer coisa que você queira botar metaforicamente aí dentro do sistema a água do nosso corpo tem a capacidade de comer aquilo incorporar dentro do espaço que ela tem nas moléculas dela ok? porém do ponto de vista ayurvédico contemporâneo ainda existe uma certa lacuna do conceito do Vatikarana enquanto programa olímpico do Ayurveda ok? do ponto de vista do Ayurveda do sul da Índia do Kerala e do Tamil Nadu existe um treco chamado Kalari Payato que é chamado de luta marcial indiana é como se fosse uma luta livre sabe aqueles que a gente tem dos gregos etc e tal que seja então do ponto de vista ayurvédico para você formar campeões lutadores você tem que além de fazer massagem com eles com alguns olhos etc e tal de vez em quando você tem que fazer programas de virilização daquele touro pode ser daquela toura também entenda no sentido metafórico de aquela atleta olímpico aquele nadador olímpico ou qualquer coisa que seja tipo ele vai concorrer às olimpíadas tá? em julho que seja e aí o que o Ayurveda faz? lá pra sei lá novembro dependendo da estação etc e tal ele faz um panteacarro que seja em agosto do ano anterior pra ele passar pelo menos seis meses fazendo vai de cara com essa pessoa tipo de setembro até que seja março pra de março até julho suponha que a olimpíada seja em julho ele tá treinando loucamente com um extra de recurso que foi injetado no sistema pra ele poder competir a olimpíada sem destruir o corpo dele porque do ponto de vista ayurvédico isso que a gente chama de atleta olímpico é uma grande insanidade metabólica é um processo de envelhecimento absurdo e estúpido em prol de uma coisa pseudo-valiosa como uma medalha olímpica mas do ponto de vista mais assim normal do tipo tem uma pessoa que é um esportista e vai fazer uma consulta nutricional ayurvédica contigo ele fala quero tomar ashwagandha porque eu li que se eu tomar encher o rabo de ashwagandha aquilo dali vai me fazer um touro você tem que ter noção pro cara de falar olha talvez talvez funcione talvez não o ayurveda sempre que a gente faz um programa de potencialização nutricional seja chamando isso de complementação seja isso chamando de suplementação antes da gente fazer isso a gente põe a casa abaixo destrói as paredes no sentido do tipo assim faz um retrofit no sistema sabe quando tipo destrói tudo dentro do lugar e depois só deixa a casca de fora e quando abre é um lugar diferente é essa noção que a gente precisa ter pra realmente quando o cara quer tipo fazer uma prova pra ganhar o campeonato e etc e tal não é só dar uma suplementação ayurvédica esse conceito não é um conceito teoricamente 100% perfeito não estou dizendo que não possa dar resultados e não estou dizendo que seja absolutamente errado mas a noção de programa esportista ayurvédico para campeões digamos assim que o cara não está só treinando pra andar de bicicleta aqui e ali digamos assim com o pessoal da bike dele ele está fazendo um treinamento pra prova e essas coisas a gente antes de injetar chavamprash na pessoa que está com 50 anos de idade ou antes de injetar achar guandade prash lehian pra essas pessoas tem esse conceito a ideia de você preparar o corpo pro processo de potencialização então potencialização a gente poderia usar como uma síntese tanto de iraçayana quanto vadikara só pra fechar ah então namastê você sempre por definição precisa fazer pancha karma antes de fazer isso 99% dos casos existe exceção mas a ideia do ayurveda é você tipo desmontar o bagulho todo lubrificar o bagulho todo e depois montar o bagulho todo de novo pra digamos assim você ter certeza que todo o óleo vai entrar nos lugares certos e que não tem nenhuma ferrugem atrapalhando muito bem vamos às perguntas que estão aqui no chat e às perguntas faladas também manda ver pode desbloquear aí o microfone namastê pode mandar Mari enquanto eu leio da Isadora